Ué, vocês já estão aí? Então já começou. Se já começou, pô peraí cara, logo agora que eu tô me ajeitando, vocês me pegaram se ajeitando, eu tô vendo aqui que com essa camisa e essa taboina, eu tô parecendo um figurante barato de novela italiana. Sabe quando acaba a verba e eles precisam de colocar mais pessoas no fundo da cena? Ah, chama aquele cara ali, mas ele não parece um berdinadze, nem um mesenga. Ah, põe uma boina e põe ele pra ficar andando lá atrás, tá bom. É o que tem pra hoje. E é o que tem pra hoje mesmo, que você vê que essa camisa aqui é aquilo, mano. Não é. Eu não vou cuspir na camisa que eu tô vestindo, né, cara? Mas eu vejo esses pregadores aí, mano, essa camisa dos caras, o cara se move daqui e dali. E vai em um evento, vai em outro. Então, suponhamos que a camisa foi lavada, né? Quero crer. Camisa de alto nível, alta costura. E aí você compra essa camisa aqui do Braz. Você acha que ela vai ficar assim, ó. Depois da primeira ou segunda lavada. Você acha que ela vai ficar assim, ó. Bonita, igual a camisa dos pregadores. Todo slim. Só que não é isso que acontece, não. O que acontece é isso aqui, ó. E eu não tô gordo, hein, cara. Olha isso, mano. A camisa simplesmente abre, cara. Meu Deus do céu. Enfim, cara. É o que tem, né? Você deve fazer o seu melhor com aquilo que você possui. É importante isso. E neste vídeo, eu não quero falar só de roupa, não. Isso aqui foi só para nos contrairmos. Eu quero falar sobre dois assuntos. Que é a questão dos desigrejados. Estaremos analisando a opinião do cantor Fernandinho e também do pastor Adhemar de Campos. Bem interessante. Mas também tenho que falar a respeito do pastor Alessandro Miranda, da igreja de Belém, Pará. Quem está inscrito aqui no canal deve ter acompanhado aquele vídeo fortíssimo sobre aquela denúncia que nos chocou a todos do pastor que teria se envolvido, mesmo ele sendo casado, com a noiva do baterista da igreja. E não só isso, a própria igreja em si era composta por alguns obreiros e alguns pastores de caráter duvidoso. Fizemos a denúncia, evidentemente que logo aparece um monte de gente entre contato desesperada, alegando... Começa uma guerra de narrativas, né? Não, a história não é bem assim. A história que você contou foi por um caminho, mas a versão é por outra. Ah, é mesmo? Acredita que teve gente que veio dizer o seguinte. Não, mas quando ele se envolveu com a noiva do baterista, eles já não estavam mais namorando. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte. Você foca a fanha que acredita nessa baboseira. Cadê a esposa desse pastor? Ah, se parou, né? Beleza. E ele tá com quem hoje? Ah, tá com a noiva do baterista, né? A ordem dos fatores não altera o produto. É igual, mano. Você tá falando a mesma coisa, porém de um jeito mais fofinho. Então não venha com esse papo, não. Outro papo que eu não suporto é o seguinte. Não, mas você tem que tirar o vídeo do ar porque a mãe de fulana, a mãe de ciclano, está passando muito mal com este vídeo. Ou seja, a manipulação emocional. A pessoa não passou mal até hoje com o fato em si, mas passa mal com notícias a respeito do fato. Ela acha mesmo que uma história como essa não vai reverberar no Brasil inteiro. Ah, tá bom. Tá legal, né? Ainda teve gente que veio dizer assim, não, mas você errou porque a história, o grupo não era grupo de pastores. Tinha alguns pastores no grupo que comentavam a respeito ali das irmãs de biquíni. Mas o grupo não era de pastores. Se tinha alguns pastores, o que esse pastor tá fazendo nesse grupo? Que uma foto daquela é compartilhada e ele não se manifesta imediatamente. perguntando, o que que é isso? Que palhaçada é essa? Eu achei que o grupo aqui fosse, mesmo que fosse um grupo para descontração. O cargo dele, ele representa uma liderança. E o líder é o guardião de valores. Se o líder não tá guardando os valores, meu irmão, a liderança tá, já era. Tá toda perdida, sem norte. E vai descambiar, como quase descambiou. E eles faziam um trabalho até interessante. Eu vou estar mostrando aqui algumas imagens. Mas é importante, antes de mostrar essas imagens, dizer o seguinte. Pelo que eu tive sabendo, a liderança da igreja em Belém, e é a grande instituição lá, é uma igreja muito forte. Como eu disse em outro vídeo, às vezes nós não nos damos conta, por conta da distância, né? Consideramos muito as influências eclesiásticas na sociedade de instituições do sudeste. Mas igrejas mais afastadas dessa região, a gente tende a desconhecer os personagens. Mas era uma igreja muito influente na cidade, com várias denominações. E o senhor pastor Alessandro Miranda era um dos principais líderes. liderava ali um grande evento. Se não me engano, o evento mais importante era ele quem dirigia. E foi afastado de tudo. Foi por conta do vídeo? Claro que não. Eu já passei desse tempo de ter essa vaidade. Eu não sou Batman, não sou delegado de igreja, não sou nada. Estou apenas fazendo um trabalho de jornalismo independente. Foi por conta que as denúncias chegaram ao conhecimento de quem podia fazer algo. Ou entendeu que era necessário amenizar os danos. E a única maneira de amenizar os danos causados por tantos escândalos era removendo a peça fundamental. Por mais potencial que ela fosse, por mais interessante que ela fosse para o sistema. Às vezes, a cirurgia é necessária. E a cirurgia é sempre algo que é pincelar aquele mal e retirar. Ah, mas é um grande talento. Mas talento sem preparação põe tudo a perder. O sujeito está totalmente despreparado. Se perdeu pelo caminho. Se perdeu. Então, eu queria neste vídeo, primeiramente, dar os parabéns a liderança da igreja que afastou o indivíduo de seus cargos. Nem sempre nós vemos a atitude da liderança tentando salvar o potencial daquela instituição. Às vezes, a maioria das lideranças faz vista grossa por também estar inteiramente corrompida. Como é que pode, né, mano? O nível de manipulação é tão grande que o tal baterista ainda toca na igreja, mano. Para você ver. Claro, né, mano? Instituição. Qual é o primeiro passo de uma instituição religiosa? Castrar o indivíduo. Ele é castrado. E aí fica só o lobo com os bagos. Assim, ele consegue manipular todo mundo ali, meu irmão. E aquela imagem de um homem forte, viril no meio de um monte de jovem castrado é muito sedutora. E acaba acontecendo. Outra coisa que não sei se apareceu muita gente nos comentários dizendo que não foi a primeira vez que ele sempre foi assim essas histórias são antigas e que só agora houve um caso que ganhou repercussão e que infelizmente só nós comentamos. nós e o Fuxico Góspel. Entretanto, independente disso, aqui vai o outro conselho. Você vai ver neste vídeo aqui que esse negócio de pastor, líder de jovem, ou líder de célula, ou seja lá o que for, no meio de um monte de jovens solteiros, sozinho, sem a esposa perto, dificilmente dá certo. Dificilmente dá certo. Esse negócio de pastor vai lá, monte de jovem e tal para evangelizar, é projeto social, é célula. Cadê sua esposa? Cadê sua esposa? Está o cara lá sozinho. Meu irmão, ainda que o cara tenha princípios e valores que ele guarde sozinho ali, fica muito vulnerável, cara. Muito vulnerável. No meio de um monte de jovens exalando hormônio. Eu vou mostrar aqui um vídeo, parece que é um projeto ou um evento que eles faziam lá em Belém chamado Onda. Você percebe que é predominante a presença de jovens, né? Vou até baixar aqui um pouco o som por conta da música. Não sei, parece que nem todos são muito queridos, não. Sei não, eu acho que essa aqui não gostou muito que quando a outra chegou não e se abraçou, acho que ela reparou um pouquinho assim. Brincadeira, irmã. Brincadeira. Leva na brincadeira. Mas você vê, né, cara, a quantidade de jovens, cara, vem pra célula viva, vem, vem, vem. Vai ter que filmar os caras de carro, os caras correndo, chamando. Vou te mostrar aqui, olha só, a minha opinião a respeito disso. isso não é ruim, cara. Deu. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Isso. A ideia não é ruim, é uma ideia boa. Casa de marisco parece que é um culto no lar, só que o que vai se executar, aí, na minha opinião, é o que pega. Aí chega lá, o cara recebe um brindezinho que de repente poderia simbolizar a mensagem que vai ser transmitida. Talvez esse chapéu aqui, bem idiota, né, por sinal, represente a mensagem e eu posso estar sendo preconceituoso, estúpido. Essa coreografia aqui já não entendi muito bem. Eu acho o seguinte, olha só, as vezes que eu participei de eventos como esse, eu vi muito potencial na ideia, mas nenhuma, mas nenhum sucesso no desenrolar do projeto. Na maioria das vezes, quem vai dirigir ou quem vai cantar ou quem vai pregar são pessoas que já fazem isso dentro das instituições que estão colocando o projeto. Não dando nenhum espaço para futuros talentos. Não desenvolvendo nenhum aquilo que eles chamam de ministério. E ali, você vai pra lá ficar assistindo um cara que você já vê dentro da igreja pra esperar o final de todo mundo comer um bolo de fubá com café. Mais ou menos isso. Ponto um. Ponto dois. Acontece muito eles fazerem um formato de pocket culto. um culto pequeno, um culto de bolso. E agora eu tô internacional. Tá, é interessante, é bacana, tem ali um seu efeito. Mas talvez num local tão íntimo como esse seria legal ver as pessoas falarem. Entende? Tentar fazer estimular com que o próprio indivíduo ali, integrante da família, fale a respeito daqueles temas estimular ele a se abrir, a comentar sobre um pouco da sua história. Às vezes você vai pra um lugar desse, você não sabe a história da casa da pessoa. Você não sabe ali como aquelas pessoas vivem. E também não tem nem como, né, cara? Sai daí, já sai balangando mesmo. Mas quando o cara está preparado, esses problemas não ocorrem. e ainda que venham ocorrer em alguns casos, por si só já seria uma ideia melhor do que simplesmente repetir aquilo que se faz dentro das instituições. Bom, eu não sei o que está ensinando, né? Então, posso estar falando besteira. A única coisa que a gente vê é o chapéuzinho na cabeça e uma pranchinha de surf de MDF sendo distribuída. Aí agora é a hora do evento. Aí está o pastor Alessandro ali, tome fogo, zeta, nós, hein? Pau! Aí os jovens cantando, dançando na rua. Aqui normalmente é para mostrar poder na cidade, né? Poder, influência. Mas independente disso, cara, essas festas aqui, essas manifestações são legais, cara, são bacanas, entendeu? Quem foi de igreja no Nordeste como eu fui, eu te falo aqui, isso é muito comum lá, cara. Cada região tem um jeito particular de cultuar e é comum igrejas do Nordeste e Norte do país ter essa coisa mais festiva, né? Quase um bloco de rua, quase uma micareta gospel. É muito comum, cara, tanto que estamos falando aqui de uma assembleia de Deus, né? Agora, não pode ser apenas isso daqui, um local para entreter, um local para socializar, um clubinho evangélico. tem que equilibrar, tem que ter o momento da descontração e ter uma palavra forte, que arregaça o indivíduo de dentro para fora, que provoque e transforme. eita, tá o outro lá dançando. Vou até voltar esse pedacinho. Vai dança, menino, dança, vai. Dança, dança, dança. E a câmera pegou ele de baixo para cima, eita, joga o passinho. E tem barrigudo ainda, mano. Tá ali, aí a jovem, de repente, por sua transformação, começa a chamar a atenção da mãe, né? De um pai. Não que isso seja obrigado, tá? Tira esse negócio de você e sua casa servirão ao Senhor. Ninguém muda ninguém. Tira isso, esse peso do seu ombro, tá? Você não tem obrigação de ser pai da sua mãe nem pai do seu pai. Mas, quando isso ocorre, essa influência com naturalidade, pô, que bom, cara, bacana, graças a Deus. É assim mesmo, mas só não deixa a instituição jogar isso nas suas costas. Que você tem obrigação de ser o Moisés da sua casa, porque agora você se converteu primeiro. Para com isso. Para com isso. Esse peso, essa cruz não é tua. Essa cruz já foi de Cristo pregando. Ela não para, ela não é uma parola, ela é um desnano de Deus. E isso é para quem não dar equidade com o Senhor. A igreja com equidade nessa língua de pensamento. Essa igreja vai adiçar e vai viver coisas estraposas muito brilhante, poderoso. Deus vai lamentar você nessa geração. Há uma onda de amigamento aonde você vai ter uma geração de amigas. e tome lágrima. Tome lágrima. Tome lágrima. Não há desenvolvimento espiritual. Mas isso daí eu acho que é quase que geral. Aí está aqui o cara com braços abertos no meio da galera. O Senhor vai usar a sua vida para alcançar Belém do Pará e o Brasil para Jesus. Por favor. O Senhor vai usar a sua vida para alcançar Belém do Pará e o Brasil para Jesus. Meu Deus do céu. Se essas pessoas não se converteram com os profetas que já foram enviados, quem sou eu para fazer isso, meu irmão? É aquela velha história. Já comprou sua casa própria? Já pagou seu aluguel? Então, meu irmão, faz o teu que eu faço o meu. Está aí o mistério profundo. Aí mostra ali, né, mano? O Senhorzinho batizando um jovem e dá aquela sensação de nossa, mano, lá eu vou encontrar o pai que eu não tive, o avô que eu perdi. Está ali, o Senhorzinho com a mão no coração da jovem. pô, mano, isso aí emociona qualquer homem. Aí a quebranta, aí a tela, né, parceiro? Aí a tela, né, meu irmão? Aí a tela, né, mostra aí, ó. chofá de vuvuzela, tá ali o cara tocando. Outra coisa que é muito comum e é bastante discutida aqui no Sudeste, é isso aqui, ó. Está aqui o tal do Miranda tocando um atabaque dentro da igreja, né? Isso aí, meu irmão, da Bahia para cima é o que tu mais vai ver, cara. igreja evangélica no atabaque. Ainda resquícios, evidentemente, das religiões de matriz africana. Você tem alguma dúvida disso? É claro que é um instrumento de religião de matriz africana, só que no Sudeste não é tão comum porque no Sudeste não é igualmente difundido quanto do Nordeste para cima do país, né? Então, nas igrejas evangélicas, você vai sempre encontrar ali, ainda que de repente não se toque tanto, mas tem um atabaquezinho lá. Tem um atabaque. Se você botar um atabaque nas igrejas do Sudeste, meu irmão, na hora, vão olhar para trás, o que é isso, varão? O que é isso? Vai se converter. E tá ali o cara. E pulando. E dança. E tome dança. E tome dança. Isso aí. E tome dança. Que trabalho de edição, hein, cara? Vou te falar uma coisa. Eu que trabalho com edição, falo contigo. Trampo pesado fazer isso aqui, tá? Trampo pesadíssimo. Parabéns aos editores. Não sei quem foram. Não sei se tem aqui. Não, não tem. Parabéns. E a galera da edição da arte. Você vê que eles faziam um trabalho incrível, mano. De mídia. Muito forte mesmo, cara. Não tem como isso não trazer alguma influência. A arte é muito boa. As cores são muito boas. A mídia é muito boa. A filmagem, a música. O momento que as mensagens entram. A escolha das imagens. Mano, perfeito. Até me surpreende o baixo nível de visualizações. Não tem nem mil. Até pela quantidade de pessoas que havia presente no evento, né? Mas você vê. Acabou. Para o pastor Alessandro Miranda, acabou. Às vezes, você tem que viver uma experiência para entender que essa experiência é um caminho que não vale a pena. Eu estava assistindo uma entrevista do Paulo Coelho e perguntaram ao Paulo Coelho a respeito de adultério. O que ele achava. E ele deu uma resposta. Eu estou usando este nome aqui porque é um nome bastante atacado nas instituições evangélicas. Então, ele não tem por que guardar nenhum princípio de igreja evangélica. Ele poderia simplesmente dizer que tem muito prazer, que vale a pena ou que se for com amor não há problema. E o Paulo Coelho, quando perguntado a respeito de adultério, deu uma resposta bem interessante. Ele disse assim, o custo não compensa o benefício. Caraca! Aquilo dali me fez pensar, mano. Ele não disse que não é bom. Ele não disse que é pecado. Ele disse que adultério, o custo não compensa o benefício. Estamos falando de um cara que tentou ter benefícios por meio desse custo. E ele entendeu que colocada na balança ali o prazer daquele momento de traição e o que ele perdia em seguida, ele, que não é de igreja evangélica, não é pastor, entendeu que, mano, esse caminho aqui só me faz mal. Então, como é que pode um indivíduo que lidera um grupo desse não perceber, mano, eu tenho que policiar esse sentimento dentro de mim. Eu tenho que conversar com a minha esposa e ver como... Tipo assim, eu estou vulnerável. Eu estou andando no meio de jovens, no auge da sua fertilidade, sozinho, sem a minha esposa por perto. Como assim, cara? Uma hora vai dar um problema. E deu. E deu. Agora, tem muito do caráter também, né, do cidadão, né, cara? Isso eu estou falando com pessoas que têm um mínimo de princípio. Mas, pelo que eu tive sabendo aqui do indivíduo, já vinha... não foi um erro ocasional. Já é uma característica da sua personalidade, este caminho. Então, lamentável, parece ser alguém até que tinha bastante potencial, mas só talento sem preparo é só força de vontade. Talento tem que ter preparo. Querer vencer, querer estar em destaque. Todos querem, mas quantos querem se preparar para estar em destaque? Liderança é ônus e bônus. Tem ali a postura de destaque, mas tem a responsabilidade do líder. O líder é o guardião de valores. Parou de guardar os valores por meio de suas ações, deixou de ser líder. Pode ser chefe, mas não influencia mais ninguém. tanto que essa história não chegou. Eu nem conhecia o indivíduo. Parece ser um cara até carismático, mas carisma, só o talento. Eu vejo nesse esforço dele, aqui tudo, essa postura, essa eloquência, uma vontade muito grande de manter o véu sobre o rosto, fingindo ainda ter o brilho. mas esse brilho já se foi. Bom, eu vou deixar a parte que eu falo do Fernandinho e do pastor Ademar de Campos para um segundo vídeo, porque o vídeo ficou muito grande, não é mesmo? Eu acho que eu precisava trazer essas observações aqui. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, se inscreve no canal. E vamos orar para que a igreja se levante, quem sabe, ainda mais forte. Às vezes, Saúl tem que sair para Davi brilhar. Ti! Transcrição e Legendas por Querida Criança